Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se encontrou hoje com empresários. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com Paulo La Sálvia, que tem essas informações para a gente. Paulo? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foram cerca de 500 empresários de todo o país que vieram aqui ao Palácio do Planalto manifestar apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, e dizer que a confiança na economia está sendo retomada. Eles fazem parte da Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que no ano passado teve um rendimento de quase 790 bilhões de reais, o que representa mais de 16% do PIB brasileiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as propostas que estão sendo feitas para reformas no país têm dois objetivos, garantir a produtividade do setor produtivo e também aumentar a geração de emprego e renda no país. Com todas as reformas microeconômicas que estão sendo já algumas apresentadas do Congresso, etc., como a questão das governanças estatais e o investimento em perfuração de petróleo, etc., mas toda a série de medidas que estão sendo estudadas, mas que vêm já em seguida ao fundamental, que é a restauração na confiança no Estado brasileiro, uma restauração do verdadeiro papel do Estado, que é providenciar uma regulamentação da economia que leve ao crescimento, uma facilitação cada vez maior para que a produção aumente e os negócios sejam realizados, finanças estáveis do governo federal e dos governos estaduais e uma moeda com poder de compra mantido. Portanto, é esta a minha mensagem, é uma mensagem de que os efeitos dessas medidas já começam a se fazer sentir e temos certeza que com as devidas aprovações o país certamente volta a crescer e, em última análise, os senhores e as senhoras terão aí sim a oportunidade de prestar a sua contribuição ao país, aumentando a produção, que é onde, de fato, tudo isso vai terminar. As empresas vão vender mais, produzir mais, os agricultores vão produzir mais e o governo propicia as condições, a infraestrutura, a, digamos assim, a estrutura básica também, normativa e financeira para isso. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que a meta do governo é fazer mais e melhor com menos dinheiro. O primeiro direito social do ser humano é o direito ao trabalho, é o direito ao emprego, é o direito à vida digna para a sua família. Pois bem, é nesta direção, com esse sentido, que essa equipe econômica montou, sob a orientação do presidente Michel Temer, montou essa estratégia de contermos as despesas, liberarmos as receitas do Estado para que ele possa ser eficiente. Diz o presidente que o povo na rua hoje quer do Estado eficiência. Portanto, disse ele, nós vamos, com as PPPs, o aumento das exportações, meu ministro da indústria e comércio, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E o presidente exercício Michel Temer relembrou a renegociação das dívidas estaduais com a União, acordo firmado na semana passada aqui em Brasília, e o compromisso dos governadores em limitar os gastos nos Estados. A União só é forte se fortes forem os Estados e os municípios. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quando nós decidimos que nós deveríamos fazer uma composição com os Estados federados, e tudo isso capitaneado pela área econômica, pelo Meirelles, pelo Diogo, pela sua equipe, pela equipe da Fazenda, do Planejamento, quando nós decidimos fazer isso, nós tínhamos convicção de que esta situação de débito constante da União, dos Estados, não poderia prosperar. Nós havíamos recentemente encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, em que, de um ano para outro, você só pode aumentar a despesa com base na inflação, e nada mais do que isso. Então, tínhamos em mente que, quando fechássemos o acordo com os Estados, nós expandiríamos esta regração para todos os Estados federados. E, naquele momento em que os Estados estavam naturalmente satisfeitos com a decisão que havia sido tomada, não hesitaram sequer um momento em colocar ou concordar com a disposição constitucional que estabelece também um limite para todos os Estados, que de nada adianta estabelecer uma limitação para a União sem uma limitação de gastos para os Estados da Federação Brasileira. Ou seja, pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isto. E isto é que tem dado extraordinário resultado. Uma sala para investigação com vários sistemas interligados operados por uma equipe especializada. A gente está falando do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, que conta com unidades em todo o país. A operação que apura o desvio de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet é um dos resultados do trabalho deste laboratório. Olhando assim, parece só mais um programa de computador, mas basta um comando para cruzar informações de diversas bases de dados. Um baita auxílio para desvendar os rastros e conexões entre pessoas, empresas e instituições envolvidas em crimes. Esse é o trabalho do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LAB-LD. Uma das unidades fica na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Hipoteticamente falando, você pega um extrato bancário onde você tem uma movimentação financeira de um ano, aproximadamente. Para eu identificar as transações financeiras, se eu fosse fazer isso manualmente, demoraria, sei lá, meses. Ao passo que se eu lançar isso no sistema, no sistema de informações como é o LAB, eu consigo isso dar analisado em um dia. O sistema que o LAB-LD utiliza cruza, por exemplo, informações bancárias, telefônicas e fiscais de longos períodos. A Operação Boca Livre da Polícia Federal, deflagrada esta semana e que apura o desvio de 180 milhões de reais de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, é um dos resultados do trabalho do laboratório. O que eu posso dizer é que ela favoreceu em muito a investigação, como eu insisto, nesse cruzamento de informações, na análise de vínculos, tornando o trabalho mais objetivo. Em todo o país, são 56 laboratórios que fazem um trabalho semelhante com o daqui de São Paulo. Só na unidade da capital, são 10 agentes com formação para identificar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As análises de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal feitas pelos laboratórios identificaram, até o início do ano passado, mais de 22 bilhões de reais com indícios de ilegalidade e corrupção. E os 265 mil estudantes que se inscreveram no FIES aguardam ansiosamente o resultado que sai hoje. Para esse segundo semestre, a oferta é de 75 mil financiamentos em instituições particulares de educação superior. Participaram da seleção estudantes que fizeram o Enem, tiveram pelo menos 450 pontos na média das provas e não zeraram a redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Aqueles que não foram selecionados vão ser automaticamente inscritos em uma lista de espera. A consulta pode ser feita na internet. FIES, seleção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .mec.gov.br. E os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu, para este segundo semestre, mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades e 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 novidades. Obrigado.